Fala aí pessoal, beleza? Aqui está aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje eu vou mostrar aí todas as armas que vai chegar na Saison 4, muita gente estava pedindo esse vídeo que eu não tinha feito, então eu vou fazer para você que gosta do Guitão, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, lembrando que é tudo vazado e tudo totalmente oficial, tá? Aqui nesse canal sempre trazendo novidades, insano, comprando tudo para vocês, espero que vocês gostem do canal, agradecer pelos 40k de inscritos, então já se inscreve aí, deixa o like que vai me ajudar muito, fechou? E dando um recadinho, quem quiser comprar SP mais barato, todo mundo sabe o que é com o Guitão, só chama lá no WhatsApp que a gente resolve, fechou? Aceito o pique, trocão de crédito, qualquer dúvida, chama lá, fechou? Então vamos para o vídeo, o vídeo vai estar bem top aqui, e vamos conferir todas as armas que vai chegar. Primeiro a gente tem essa aí, mano, essa AGR 556, mano, que está muito linda, cara, foda demais, olha aí essa arma, mano. Essa AGR está muito top, é tema cowboy, a gente gosta muito de tema cowboy, deve estar chegando no passo de batalha aí, ó, West One Crown, muito foda, amém, amém, juro, gostei muito, muito, muito mesmo dessa skin. Ela nem parece AGR, mano, está muito lindo, tema cowboy, nesse game é sensacional, família. E aproveitando, olha isso, não, olha essa Huss, velho, olha essa Huss, velho, que Huss foda, mano, Huss 7-4 Wreck-Tash. Olha lá, mano, muito foda, ah, para, está linda, parece que a Huss está mais compacta nessa skin, né, família? Muito linda, você é louco, mano, sensacional. Parabéns aí por essa Huss aí, muito top mesmo. Cara, eu curto muito, velho, curto, curto de coração mesmo. Aí, ó, mostrando ela em outro ângulo. Razor Back aí, ó, Strip, também vai chegar no passo de batalha. Razor Back é uma arma que a galera usa pouco, velho, se você usa Razor Back, deixa nos comentários aí para eu saber, velho. Razor Back é uma arma que eu quase nunca vejo, mano, eu acho que eu vejo mais Shikon do que Razor Back. A galera não joga com a Razor Back mesmo, família. Eu não sei o que acontece, a galera não joga com a Razor Back, mas eu até sei os motivos, o pessoal não joga com a Razor Back, porque ela... Ela não é boa, velho, nem um pouco boa. Aí a galera acaba não jogando mesmo. Temos aí a MK2, ó, a Brookstruck, vai ser também no passo de batalha, ó. A MK2 é uma arma que lembra um pouco a K98, só que é diferente. Eu digo esteticamente, ela é uma arma igual, ela tem o mesmo molde de ficar dando um tiro. Mas vai ser, eu acho que essa aí vai ser mais meta, velho, mais meta sim. Chegando aí, nova arma aí no passo, MK2, o Brookstruck. Temos aí, a MK4 Spurred. Também, nossa, que linda, velho. Tá sensacional, ela é como se fosse... Tá com skin de ouro, ela tá com tema... Tá com tema country, né? Que é o tema dessa season, mas tá com ouro. Cara, sensacional, skin linda, velho. Tá linda demais. M4 Spurred aí. Temos aí também, ó, outras armas aí, isso aí da roletinha. Olha que foda também, tem umas armas bonitas também. Primeiro, primeiro. Temos essa Black... Olha que foda. Linda. Sensacional, mano. Sensacional. Temos aí a nova QQ9, muita gente tá falando mal dela, mas olha aí. Então, tema mais viking, eu curti, família. E tipo, a gente já tem aquela de fuga há um tempo. Eu acho bom vir outras armas também, ó. Pra galera que gostar, escolhe aí, ó. Temos a pá e tal, aí a gente tem vários... Vários itens, família. Vou pular um pouco aqui, ó. Temos esse SR1 Fenrir, acho que tá top também. Pistolinha. Vamos ver a outra aqui, ó. Olha que foda. Meu, tá sensacional, velho. Sensacional. Não tem o que falar, mano. Essas roletas, elas estão sensacionais, velho. Olha isso. Olha isso. Cara, não tem o que falar, mano. Tá muito lindo. Cara, tá muito de parabéns, velho. Muito, muito, muito. Olha a nova faca, Bank Knife aí, ó. O cara que tava na dúvida da Bank Knife. Cadê? Deixa eu mostrar aqui também. Deixa eu achar aqui. Quero mostrar as armas, família. Aí, ó. Olha que foda. Cara, tá muito foda essa MK2, não tá? Cara, quando eu vi, eu falei. Meu Deus. Helix Glade. Aí, a skin da roleta que vai ter. Aí, a SM10. Tá bonitinha. Não é tudo aquilo. Mas é essa aqui que eu quero mostrar, ó. Essa mítica tá muito linda, família. Caraca, essa arma mítica, ela tá foda demais. Quando eu vi, eu falei. Mano do céu. Os caras capricharam na mítica. Eles tão caprichando nas armas míticas, né, mano? Tá muito lindo, aí. Hogger Dark Frontier. Olha aí. Já tinha mostrado no meu outro vídeo, mas agora comentando aí, ó. Sensacional, né? Ó. Linda demais. Linda, 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 linda. Sensacional. Não tenho o que falar. Esse personagem também. Essa roleta aí, linda, linda, linda demais. Família, esse foi o vídeo, então. Mostrando todas as skins do passe. Algumas skins das próximas roletas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do like. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Se quiser mais vídeos assim, comenta aí. Valeu, tamo junto e fui.